É... DJ Riu em Buda as Artes, 25 anos. Ai, quem é seu? Coelho! Coelho! Eu! Injão Jão representa o selo Vocadorista Produções, certo? Rapaziada. E o selo Dragões de Comodo, o grupo coletivo Dragões de Comodo. Pra quem não conhece, eu sou lá de Pirituba, Zona Oeste, dando continuidade ao rap. Sou Mel, vamo lá, o clássico Paroímpa. Indjão ganhou. Nil começa. Nil, prepara sua batida aí. Já vamos dar início a essa parada. Para começar a batida de Nil. Um minuto primeiro. A batida de Nil. O queimiu na batida. Fly em Buda, Música 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 Vamos lá, vamos lá, que só foi o primeiro pitch, agora a resposta de senhor Indião Indião Com sua resposta Música 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 Só pra gente se situar, que é difícil essa situação. Quem gostou do beat do Indian, vamos fazer barulho. Quem gostou do beat do DJ Niu, vamos fazer barulho. Quem gostou do beat do DJ Niu, vamos fazer barulho pro indiano nessa porra aí. É isso mesmo, vamos lá que não temos tempo a perder.